O Marcos Snow mandou a seguinte pergunta Quais são as principais diferenças dos livros de TVD e da série? De bate-pronto, cara, a Helena mesmo Além da aparência, né, que a Helena nos livros é loira e de olhos azuis A personalidade dela é bem diferente Eu consegui ler até o quarto livro E a Helena é um porre até o segundo Arrogante, prepotente, muito mimada, nossa Parênteses aqui, o Klaus aparece nesse último livro que eu li E meu camarada, que bicho cuzão, na moral E tá aí, o Klaus também é bem diferente Nem tem aquela questão de híbrido e tal Outra diferença, cara, é a direção da história Não quero dar spoiler, mas o final vai envolver anjos e demônios E nos mais recentes, até aparecem os lobisomens originais Mas sim, é bem diferente Daria vai fazer um vídeo só sobre isso O Reginaldo Shark mandou a seguinte Os caras de Yu-Gi-Oh! me perseguem até aqui Em Team Wolf, fomos apresentados a muitos inimigos poderosos Mas os protagonistas sempre deram o jeito de vencer todos eles Minha pergunta é Caso acontecesse uma luta entre os vilões de Team Wolf Vamos lá Em sua opinião, qual deles seria o vencedor e por quê? Eu fico entre a besta de Jevaldan ou o Anu Ikti? Esses dois caras são muito apelões A besta é por causa da força imensa Tipo, foi o lobisomem mais forte de Team Wolf Isso é indiscutível Já o Anu Ikti, se eu fosse colocar minhas fichas Colocava nele, cara Não é o mais ameaçador, vamos dizer assim Mas dentre todos os que foram apresentados Ele é o mais perigoso Tipo, pensa só Ele fez começar um massacre de criaturas sobrenaturais Só dele não estar mais na caçada selvagem Tipo, olha o nível da coisa Ele é um metamorfo capaz de gerar medo Petrificar qualquer um Que olhe nos seus olhos E ainda é capaz de gerar ilusões Basicamente controlando a mente do adversário Os outros vilões seriam alvos fáceis pra ele A menos, é claro, que eles se preparassem Mas é bem difícil Espero que no filme que vai vir aí de Team Wolf Traga uma criatura que rivalize com ele E daqui a pouco, a gente vai falar sobre o que eu acredito Que vai ser o vilão desse novo filme O Miguel Galante mandou o seguinte O Jackson faz parte da Alcateia do Scott Lembrando que eu não terminei a sexta temporada Então, meu caro, sim e não Bom, tu não terminou de assistir a sexta temporada Mas no final mesmo O próprio Scott Ele explica que a Alcateia dele Tem os membros fixos, vamos dizer assim E os honorários Que aparecem quando é necessário Tipo o Derek e o Jackson, por exemplo Então, sim Ele é da Alcateia do Scott, entre aspas Mas só ajuda quando necessário E quando o ator quer também, né? Pô, eu queria muito que o Isaac voltasse O cara simplesmente sumiu Depois da terceira temporada Ok, faz sentido Pelo luto que ele sentiu pela morte da Allison Mas, pô, fala a verdade Tu também queria que ele aparecesse Mas é isso O Jackson é o que a gente pode chamar de Um aliado da Alcateia do Scott Não tá sempre lá Mas quando ele precisa O Jackson volta pra Beacon Hills Por exemplo O Jackson tá confirmado Nesse novo filme de Teen Wolf Olha aí O Adão mandou a seguinte pergunta Qual é o real motivo Do Nogitsune ter escolhido o Stiles? Porque ele tava fraco E ninguém ia desconfiar Que o Stiles era o Nogitsune E principalmente a escuridão Que ficou dentro do Stiles Era perfeita pra ser usada Lembre-se Sabe aquele ritual Que o Scott, Stiles e a Allison Fizeram na terceira temporada? Pois é A escuridão que o Deton disse Vive com o Scott e o Stiles até hoje Tipo assim Não tem truquezinho não Eles terão que conviver com isso pra sempre E como o Stiles tava fraco E o Nogitsune sabia que o Scott e o Derek Não iam deixar ninguém matar o Stiles Ele era o alvo perfeito O Panics Meio que nome hein cara Filma São Domingo Santa Catarina O Panics Minecraft mandou a seguinte Por que a transformação da besta de Jevaldan É diferente das outras? Bom Dentro da lore da série Nunca é bem explicadinho Tintim por titim Mas Tem duas possíveis explicações A primeira E essa eu acho bem paia Bem sem graça mesmo É que pelo Sebastian Ter se tornado um lobisomem Por ter bebido a água da pegada de um lobo Ele se transformou nessa coisa Nesse tipo de lobisomem bizarro Agora A explicação mais coerente Dentro da lore da série É a mente do Sebastian Pensa um pouco Por que o Peter Quando era um alfa Ele foi comparado com a besta de Jevaldan? E tem mais tá O Ethan e o Aiden Já na segunda parte Da terceira temporada Eles falam pro Scott Que agora era um alfa Que ele Pra se transformar Pra rugir como um alfa Ao mesmo tempo Que ele tinha de ser um monstro Um animal Ele não podia se deixar ser dominado Porque ele ia ficar como o Peter Pega tudo isso E pensa o seguinte Qual lobisomem em Teen Wolf Transformado Se aproximava mais Da besta de Jevaldan? Pois é O Peter como um alfa O que eu quero dizer É que a besta Não é daquele jeito Por ser uma quimera Ou pela influência Dos Doutores do Medo Não Não tem nada a ver A forma do Sebastian É por causa da mente Perturbada dele Pela forma como ele se deixou Ser dominado Não é atoa Que a série diz Que ele esteve em uma guerra Parou pra pensar nisso? Bom Respondido Vamos pra próxima O Juan Pablo De Salima Mandou a seguinte Qual sua opinião Sobre o filme de Teen Wolf Que está sendo produzido Eu espero muito Que eles caprichem Cara Cara Eu cresci vendo essa série E hoje Que eu sou um adulto Eu ainda gosto muito Então é sinal que é boa né E aí Quando me disseram Que vai ter um filme Eu fiquei muito Mas muito feliz mesmo E bom Vai ter o Jackson Provavelmente o Derek Sim Olha essa foto aí Então se esses caras Vão voltar pra Beacon Hills É porque a merda Vai ser muito grande Eu sei que é um sonho Muito distante Mas sétima temporada Por favor Só mais uma E se não tiver Tragam o Licaão Pra esse filme gente Imagina se o primeiro Lobisomem Aparecesse nesse filme Como seria foda Isso até casa Com a próxima pergunta A Rosa Santos Mandou a seguinte Qual o ser sobrenatural Mais forte de Teen Wolf Se a lenda contada Pelo Gerard For verdade Zeus até o momento Sim Zeus É o ser sobrenatural Mais poderoso de Teen Wolf Bom Existe o Cerberus O cão do inferno Que possui o Perish A própria origem dos lobisomens Contada pelo Gerard No episódio 8 Da terceira temporada Diz que os lobisomens Foram criados Por uma maldição de Zeus Então Se Zeus existir Ou existiu em Teen Wolf Cara Ele é o mais forte Até agora Agora Indo mais Pra o que foi mostrado Na série Eu fico entre os cães do inferno E os cavaleiros fantasmas Na moral Essas duas criaturas São muito fortes O Kakashi Hataki Mandou a última de hoje Pode ter alguma chance De aparecer vampiros Ou algo do tipo Em Teen Wolf Cara Acredito que sim Mas Eu acho que os vampiros De Teen Wolf Seriam uns bichos Bem diferentão E não O que a gente Tá acostumado Com esse novo filme De Teen Wolf Vindo aí Eu deposito Todas as minhas fichas Que um vampiro Vai aparecer nele Porque cara Pra encarar O bando atual Do Scott Irmão É complicado Ele tem um cão do inferno A disposição Tipo Um cão do inferno Então é difícil Pra encarar Mas de resto Nas poucas páginas Do bestiário Que a gente conhece Nada de vampiros Sendo que o mais próximo Que a gente chegou Disso Foram os wendigos Que bebem sangue Mas nada de morto vivo Até agora Clica no link Na descrição E tu vai conhecer Uma nova forma De ganhar dinheiro Completamente diferente De tudo Que você já viu E bom Essas foram algumas perguntas Que me fizeram Lá na aba de comunidade Se quer participar Se inscreve aí E fica de olho no canal Bom Me segue no Instagram Leap.dueloverso No mais é isso E não etc E não etc Não etc E não etc E não etc E não etc Obrigado.